Vou jogar ou aqui, ou aqui, ou ali. Vai ter que passar dos cornes, ou de meio. Vamos lá. Vamos, tudo certo. Tá? Você vai entender? Entendeu se eu vou conseguir atirar bem os cornes? Não, fica de frente pra mim. Fica de frente pra mim. Vai, 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 vai. Domina. Vai ter que concentrar no domínio. Dá finalização também. Pode fechar o corzinho aqui. Pode ir. Empenho. Volta, avô. Volta, avô. Não. Vamos, avô. Vai, vai. Vem, entendeu? Pode ficar. Vem, é teu corne, isso. Não, 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 não. Vem, vai, não. Não, não, não. Vem, não. Vem, não, não. Vem, não. Vem, não, não. Vem, não. Vem, não. Vem! Domina! Ótimo! Vamos lá! Espira! Vai! Lá volta! Vem! Vibra! Vai de novo! Vão! Não adianta ser rápido demais! Agora ela tava lá e tava subindo! Vem! Vai pro segundo! Fica aqui! Vai! Vem! Domina! Pede o ritmo! Vamos conduzir um pouco mais! Se não vão conduzir muita bola! Pode conduzir! Põe espaço! Vem! Vem! Vibra! Vem! Boa! Vem! Vai! Vem! Fica lá! Vem! Vem! Boa! Foi bem! Foi bom! Bate bem assim, uma hora ela entra Mais três Arrubada, bem Isso, vai, vai, vai Volta, volta Vai do outro Vem, 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 vai do outro